Dois corajosos ratinhos Pobrezinha da menina Temos que encontrá-la Partem numa importante missão Eu juro que preferia de trem Para salvarem uma menina órfã Ouviu isso, Teddy? Junta-te aos mais pequenos heróis do mundo Esperem por mim! No clássico da Disney, Aventuras de Bernardo e Bianca Tão empolgante! Mas a aventura continua Desta vez no fabuloso interior australiano Quando tentam libertar um rapaz e a sua magnífica águia Em Bernardo e Bianca na Cangurulândia Não concluí o terceiro ano primário à toa Não percas as aventuras clássicas da Disney Aventuras de Bernardo e Bianca E Bernardo e Bianca na Cangurulândia Em vídeo Eu achei maravilhosa a ideia